Mestre, eu preciso de um milagre Eu também saio da igreja de Cristo com a paz do Senhor Ele não pode ficar à vontade, sentar Eu queria antes contar uma história Antes de ministrar a palavra Primeiro, eu não me acho digno nem merecedor dessa honra Toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus Todo é que merece Então eu agradeço logo aqui de início Pelo carinho do presbítero Silvino Pelo diálogo Glebes que me convidou, fez um convite Mas tanto pregador aqui Aí eu às vezes fico ali Glebes uma vez falou Disse que a mão dele fica suada Quando ele vai ministrar a palavra E é natural isso acontecer Parece que é a primeira vez que a gente vai ministrar a palavra Isso prova que é responsabilidade porque é um peso A palavra é um peso É responsabilidade Para quem prega Para viver ela Não é fácil Mas eu louvo a Deus por isso Mas tem um lugar aí Que o rei Ele é considerado o rei Ele tinha duas Dois jovens Um era filho dele e outro Era um jovem da mesma idade Faixa etária de idade Na faixa de 15 para 16 anos E era costume daquele lugar Que quando uma pessoa cometia um ato grave Ou ele pecava contra a nação Contra o rei Contra o povo Era de costume ele escorrer e se agarrar no estaca Até hoje é assim E pedir clamícia Pedir misericórdia ao rei Pedir perdão Aquela falha que ele cometeu E conta a história Que esses dois jovens passeando, brincando Um começou a brincar com o outro E o outro não gostou E se aborreceu Ele deu um empurrão dele E quando empurrou esse jovem Esse jovem caiu De um barreiro De uma rambeceira grande E ele chegou a morrer E o jovem O outro jovem correu lá E começou a olhar aquele jovem E chamar o nome dele Abidu acorda Abidu acorda E ele mata de acordar E conta a história Que esse jovem Correu Para ir lá de frente do rei Para pegar na estaca E quando esse jovem corre E pega na estaca Esse jovem agora começa a gritar Ó rei Dê misericórdia de mim Dê misericórdia de mim Perdoe os meus pecados Perdoe porque foi grande o que eu cometi Me perdoe oh rei E o rei escutando Conta a história que o rei abriu a porta E chamou aquele jovem para entrar E aquele jovem E aquele jovem entrou Aquele jovem entrou E ficou lá dentro Bem quietinho Esconditinho lá E a nação O povo Ficaram sabendo Glória a Deus Da morte daquele outro jovem Foi lá Sabia que ele estava lá no rei E quando chegou lá Aí começaram a gritar E dizer Oh rei Abra a porta E traz ele para fora Porque ele vai ter que morrer Porque ele é falho Ele Aleluia Cometeu um delívio muito grave E o rei pegou a sua espada Saiu E disse Ninguém entra E ninguém sai daqui E ele disse Irmão o senhor está protegendo Porque o senhor não sabe O que ele fez E ele continuou a dizer O rei Ninguém entra E ninguém sai deste lugar Aí o povo Do pessoal que estava ali Aí ele olhou para o rei E disse É rei Mas esse jovem O que o senhor está escondendo aí Ele matou o seu filho Dará O seu filho O seu filho chamado Abitur Ele tirou a vida dele Dará 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 E o rei olhou Pegou a espada Olhou para aquele jovem Olhou para o povo Chorando Foi lá de fora Foi lá de fora E disse Ninguém sai E ninguém entra daqui O que era do meu filho Agora vai ser dele Dará Final da história Nós não merecíamos estar aqui Nós somos culpados Da morte de Jesus Na cruz Mas nós nos agarramos Na cruz Pedimos a misericórdia Perdeu E ele Perdeu Sendo da bondade Ele Perdeu E tudo que era do filho Passou para mim E pareceu Quem está entendendo Aqui o Espírito Mas vamos para a palavra A qual o irmão Nesta noite Me convidou É segundo Samuel Capítulo 6 É do 1 ao 9 Até o 9 Me ajuda aqui Eu ia botar Silvio Silvio não trabalha hoje Não é Leia aqui para mim Por favor Do 1 ao 9 Amém Diz assim O verso 1 Acompanhando E tornou Davi A juntar todos os escolhidos De Israel Em número de 30 mil E levantando-se Davi E partiu com todo o povo Que tinha consigo De Balaá De Judá Para levar-lhe dali Para cima A arca de Deus Sobre a qual se invoca O nome O nome do Senhor Dos exércitos Que assenta Entre os querubins E puseram a arca de Deus Em um carro novo E levaram a casa De Abinadá Que está em Jébio E o Zá e a Eur Filho de Abinadá Guiava o carro novo Verso 4 E levantando Da casa E levando Da casa De Abinadá Que está em Jébio Com a arca de Deus A Eur Ia Adiante da arca E Davi E toda a casa De Israel Alegrávamos Perante o Senhor Com toda sorte De instrumento De madeira E vai Com armas E com o salteiro E com o tamboriz E com pandeiros E com símbolos Verso 6 E chegando A Eira de Inacom Estendeu-se a mão A arca de Deus E segurou Porque os bois O deixavam Pender Então a ira Do Senhor Se acendeu Contra o Zá E Deus o feriu E ali Por estar Deus o feriu Ali Por estar Por esta imprudência E morreu ali Junto a arca De Deus Verso 8 E Davi Se conquistou Porque o Senhor A melhor Rontura E o Zá E chamou Aquele lugar Pérez E Usa Usa Até o dia De hoje Verso 9 E temeu Davi O Senhor Naquele dia E disse Como virá A mim A arca Do Senhor Amém? Amém! Glória a Deus Glória a Deus Querido Quem foi que morreu? O Zá Agora Temos que entender Por que foi Que Deus matou O Zá A Bíblia diz Que Davi Chegou a pecar Certo dia Davi Estava no seu Castelo No seu palácio E não quis ir Para a batalha Não quis ir Quer riar Tirou um dia De descanso Como muitas vezes A gente faz A gente procura Tirar às vezes Um dia de descanso Né? E nisso Tem uma mulher Tomando um banho Lá E Davi Olhou para ela E pecou Desejou Tramou E pecou Mas Davi Era o coração De Deus Por que? Porque Davi Mesmo sabendo Que era falha E pecador Davi corria E se arrependia Dos seus pecados As suas falhas De coração Davi reconhecia Que não tinha Força Que não tinha Esse negócio De boniteza De beleza De por que Se veste bem Que Deus Estava preocupado Com isso Davi sabia Que tinha Que se arrepender Então ele Caia nos peitos E se humilhava E se arrependia Não quer dizer Que Deus Iria deixar Para lá Porque Deus Cobrou O sagrado A mente de Davi Que a espada Caiu Amargamente No meio da sua parentela E até hoje Foi irmão Matando irmão Foi irmão Pegando irmão Olha Foi um desmanteio Na vida de Davi Por causa Desse delito Por causa Desse pecado Mas Deus Usou de misericórdia Para com Davi Porque Deus Conhecia O coração De Davi Um coração Bondoso Adorador A Deus Está Para lá Glória A glória 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 A glória De Deus Não vai aumentar Porque Você De Ju Não A arca De Deus Não vai Multiplicar Ou Deus Vai Não Porque você É bonitinho Ou canta bonito Na igreja A presença De Deus Vai aparecer Na vida Daquele Que é sincero Daquele Que quer Do coração Na presença De Deus Daquele Que abre Se desmancha Para que Deus Faça Segundo a sua vontade E Davi E Davi Era assim Quem foi Que morreu Pegando na arca Usar Porque usar Tinha as boas intenções Vai ver que usar Previto Silvio Ele tinha uma boa intenção Ele tinha uma boa intenção De chegar aqui Ajudar a irmã Do ciclo de oração Vai ver que usar Tinha a boa intenção De pegar na mão Do Previto Silvio De Deus E sair aí Para evangelizar Vai ver que ele tinha Essa boa intenção Mas ele não tem Um coração Voltado para Deus Porque quem tem Um coração Voltado para Deus Ele faz a vontade De Deus Ele age Da forma Que Deus quer E como Deus Pensa Ele só tem intenção Usar Ele só tem a intenção Mas Deus conheceu O coração dele Para que houvesse Temor Para saber O que é A responsabilidade De uma arca Da presença De Deus No ambiente Aleluia Glória Aleluia Aleluia Foi preciso Deus Matar alguém Aleluia Eu E não feriu Só assim não Partiu ele No meio E Davi Quando viu Davi se assustou Davi disse Mesmo sendo O homem Coração de Deus Ele se assustou E eu Fico imaginando Agora Ele parando Se assustando Tem pessoas Que nunca Viram Deus Agir Matar Alguém Mas Nunca Brinde com Deus Que Deus A presença De Deus É Certo Tem pessoas aí fora Que dizem assim Mas Deus é bom Ele é excelente Ele é ótimo Aleluia Glória Mas Deus Ele é aquele Ele é aquele que mata Aquele que Ele dá vida Aquele que Sera Aquele que Fura Deus faz Como quer Da forma que quer Do jeito que quer Como minha paz Deus é Uma alegria O soberano Deus Ele tem que ser Reverenciado Ele tem que ser Respeitado Deus Ele quer Dar o ambiente Em flamengo Que aqui Mas Ele quer Conhecer Cada coração Ele visita Cada Milt Cada coração Neste lugar Ele muda Os pensamentos Ele é a perna Do coma Que você Não entende Você quer Do seu jeito Mas não é Do seu jeito É do jeito Que Deus Me agrada É do jeito Que Ele quer Ah Deus Mas é só Se for assim Não querido Não faça isso Não Dar o rana Dar o rana Do jeito Deus Matou Quem veio Quem veio Matei Usar Deus é o mesmo Deus Ele não mudou Eu se fosse você Não parava De glorificar Esse Deus Aleluia 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 Eu sei que Imaginando Davi ali Agora com medo Tem medo Quem é batu Temor E desse Vou Nada Eu vou levar A arca Para lá Eu acho que Davi Quis fazer uma prova Logo Que eu não matasse Mais ninguém Aí Davi Levou A arca Foi para onde Casa de Obededor E todo mundo Que passava E todo mundo Que viu Começou a ver Agora Uma mudança Eita Começou agora A casa dele Ser abençoada Em tudo Que ele fazia Eu Olha aí Olha aí Para o teu Vamos ler assim Tira a presença De Deus Aí E Deus Se prepara Para Deus Te abençoar Se prepara Para Deus Te abençoar Se prepara Para Deus Te abençoar Se prepara Porque Deus Vai te abençoar Deus vai mudar História Deus vai mudar O fardo Deus vai te abençoar Alguém que diz Eu não é que eu Mas do mesmo jeito Porque Deus Vai mudar Então Deus Não vai salvar Se não Não vai libertar Porque Ele É Deus A casa De Obededor Estava sendo Próspera Estava sendo Abençoada Ainda Quando vir Arregalou Olha Agora eu vou mandar Buscar Vem assim Mas depois Que Ele Viu O milagre Sendo Próspera Alguém vai ver O milagre Acontecer Na tua vida Alguém que não Acredita Vai começar A ver O que Deus Vai fazer No Deus Amados irmãos Você conhece Aquele irmão Ronaldo Careca Que fica aqui Na portaria Eu pedi para ele Para o marinho Hoje Amém Os irmãos Não conhecem A história dele Aleluia Aquele irmão Ele morava Com a mulher E aí A mulher Mandou ele Para São Paulo Deixou ele E a mulher Se juntou Com outra pessoa Ele voltou Transtornado Para matar Aquela mulher Eu conheço Ela Tenho carinho Por ela Voltou Transtornado E ele Há uns dois Três meses Atrás Ia passando Na frente Da igreja E me viu Nunca congregou Conosco Mas só visitava A igreja Vez em quando E ele disse Pastor Eu vou matar E eu aconselhei Ele Aconselhei Ele E se ele Dizesse Se ele ia Para o inferno Que não valia a pena E ele deixou Tirou da cabeça Quando foi Uma semana Dois semanas Ele voltou Para a igreja E começou a orar E começou a vir Para os cultos Ele disse Pastor Eu tirei a cabeça Da cabeça Eu quero viver A minha vida E começou A vir para os cultos E pediu Aí chegou Para mim E disse assim Pastor Fazendo a reforma Lá do salgado Da igreja Ele disse Pastor O que é que eu faço Para ser portego Passei algumas regras Para ele E disse Você vai ficar Ajudando na portaria Amém Isso eu estava Na reunião Eu expliquei E ele ficou Ajudando na portaria Só o inimigo Ter se levantado Na vida daquele irmão Vinha dizer Que eu tinha colocado O irmão no alto Você vira Aquele irmão sentado no alto Aqui uma vez Nem aqui Nem lá Isso eu vi Então amados irmãos Aí eu me senti desafiado Ninguém Vinha me colocar A prova não Em nome de Jesus Olha Ninguém catuque Filho de leão Com baracuda não Aleluia Glória Solta o recadinho Para o irmão Da missão de fé Escute só Então o que é que acontece Então eu fiquei sabendo Que a irmã vinha aqui Porque queria que a igreja Estivesse a vida dele Então ele está na portaria E se ele se converter Mais ainda Como alguns irmãos Que para a glória de Deus Ele vai estar aqui um dia Ah glória Aleluia Não porque ele não Mas Deus pode colocar Deus pode colocar Irmão Ninguém vem me desafiar não Porque Jesus é grande É glória Se ele me chamar Para vir aqui As irmãs que dizem Que vinha aqui E aí Vê o irmão Profetizar Para a irmã Escute só Então eu vou dizer Para os irmãos Da missão de fé Quando você vê Que a profecia É da carne Que não tem nada a ver Com você Ele diz assim Ei vem cá Olha para mim aqui Eu te repreendo Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Não vai Amado irmão E comer carne De gato Mulher não Você tem autoridade Agora se é de Deus Escuta e põe a vida No altar Agora se vinculia Esse negócio É Deus mandou Deus mandou Ah irmão Vem para que ele Vem profetizar para mim Há 15 dias atrás Vem um profetizar para mim E se amém Eu disse Amém coisa nenhuma Está repreendido Em nome de Jesus Está repreendido Em nome de Jesus Irmão E não fique batendo No palco não Repreende E as portas Deixa falando sozinho Aleluia Deus Aí aceite E diga assim Jesus me perdoa Jesus me perdoa Me ajuda Jesus me ajuda Mas Ninguém Vinha desafiar O cérebro de Deus Ninguém Quem tem a vida No altar Mas não tem crédito No céu Tem crédito Para o Deus E se bater Um pé Assim o demônio Cai para o terra Porque Deus É o que é Na nossa vida Entendeu Irmão Então eu oro Pelo jornal E diga assim Deus Converte ele Coloca ele Como um pastor Em nome de Jesus Não importa quem seja Porque Deus é fiel Já tirou muito Esse brincado De filhoso Porque até aqui O Senhor tem que dar Autoridade Amém Então eu oro E vi hoje Eu disse Jesus Ia pregar lá Mas foi gostoso demais Amém É assim Irmão Igreja não é brincadeira Não Igreja não é casinha De muda Não Igreja é a noiva Do poder Quem precisa De oração Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Profeta de Barra Vim profetizar Coloca o dedo Na cara E repreende O nome de Jesus Agora se for de Deus Aceita Porque senão Chicota aí O cajado já vai pesar Senhor meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Abençoa meu Deus A igreja Ó Deus Em nome de Jesus Acampalas guardando O terceiro E dá vitória E dá vitória E dá vitória Ó Deus Refrida o espírito De enfermidade E que no lado O terceiro A doceba E dá vitória Em nome de Jesus Seu guarda Em nome de Jesus Abre porta de emprego Abençoa o exame do céu E nos dá sabedoria E graça Ser um sal E autoridade No nome de Jesus Para fazer a tua obra E quem crê Nesta palavra Diga bem Aleluia Antes de dar a bênção Um abraço Para o presidente Que está ali Em nome de Jesus Deus abençoe ele A irmã José E os visitantes Alguém quer voltar Para Jesus Nesta noite Meu irmão Lindo Você quer renovar A aliança Nesta noite Em nome de Jesus Tem mais alguém Aqui que não é evangélico Quer renovar a aliança Não Teve um Maurício ali Mas o Maurício é de casa Ele congrega lá no seu agado Quer voltar? Quer voltar? Não vem cá Oh glória Se ele levantou Não tem tanta criança Do tamanho dele Que ela pergunta Você quer Jesus? Ele é assim Ele é afastado Ele é afastado Isso não tem cá Vamos orar por ele Em nome de Jesus Senhor meu Deus E meu Pai Eu te apresento Senhor esta vida Senhor em nome de Jesus Senhor Deus em nome de Jesus Guarda ele Livra ele Abençoa ele Dos altos céus Senhor Acampar anjo Guardando ele E dá vitória Meu Deus Em nome de Jesus Dentro do lado dele Meu Pai Deus Eu sei que o Senhor Faz Senhor Eu sei de tudo Senhor Pode nenhum dos seus Especialistas Pode ser impedido Nesta noite Ó Deus Em nome de Jesus Senhor Aleluia Faz ser na vida dele E da família dele Em nome de Jesus Levanta as suas mãos Para o céu E palma de Deus A graça E a Deus E a consolação E o Espírito Santo Seira com todos Irmãos E todos Posso dizer Amém Seu ser Mundo a paz Do Senhor E até o Oh Jesus Maravilhoso Mota a glória Aqui neste lugar Jeová Aleluia